Olá, seja bem-vindo. Se você usa o Telegram, já deve ter observado que com o passar do tempo, ele acaba enchendo um pouco a memória do seu telefone, de arquivos, de vídeos e de cache. Eu vou estar explicando para você como remover para ter mais espaço em seu aparelho. Primeiramente, você vai entrar no Telegram e agora você vai nesses três riscos. Aqui embaixo, você vai em configurações e logo mais abaixo, dados e armazenamento, clica sobre. E agora, aqui vem o segredo, uso do armazenamento, clica aqui. Na primeira opção, você pode configurar fotos, vídeos e outros arquivos da nuvem que você não acessou durante esse período, serão removidos deste dispositivo para economizar espaço em seu disco. Todas as mídias permanecerão na nuvem do Telegram e poderão ser baixadas novamente conforme necessário. Aqui tem uma opção muito útil, que é você deixar aqui para o tempo que você quer manter a mídia lá, até você clicar sobre. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, três dias, ou uma semana, ou um mês, ou para sempre. Alguém mandou um arquivo lá, eu não cliquei, ele vai ficar ali no cache, esperando eu clicar para poder assistir. Mas se eu tirar essa opção aqui, ah, eu ignorei aquele arquivo, não quero ele, ele vai excluir depois, né? Como aqui mesmo está falando, fotos e vídeos e outros arquivos da nuvem que você não acessou durante o período, serão removidos do dispositivo para economizar mais espaço em seu disco, tá? Embaixo, tem a opção também que é muito importante, que é limpar o cache do Telegram. Clicando sobre aqui, eu vou abrir aqui a opção que vai mostrar o que está ocupando de espaço, quais são os arquivos, eu tenho fotos, vídeos, documentos, músicas, arquivo de voz e outros arquivos que chegam a ser quase 1 GB de espaço. Então, eu vou limpar esse cache agora e ele vai limpar esses arquivos aí do meu Telegram. Na última opção, eu tenho a opção de limpar base de dados. Eu não recomendo usar, a não ser que esteja muito grande aqui a quantidade de dados, porque limpar o banco de dados local apagará todos os textos das mensagens em cache e compactará a base de dados para economizar espaço. O Telegram precisa de alguns dados para trabalhar, então o tamanho do banco não vai chegar a zero. A operação pode demorar alguns minutos para ser concluída. Eu, normalmente, não costumo apagar a base de dados de aplicativo, a não ser que esteja muito cheia e o Facebook costuma encher muito, né? No caso do Telegram, não é tanto assim. Pronto, feito isso, você já fez uma limpeza bem caprichada aí do Telegram, dos arquivos do Telegram no seu celular. E aí, gostou da dica? Essa dica foi útil para você? Você já sabia dessa função, dessa ferramenta? Se não sabia, aprendeu agora. Se já sabia, deixa o seu like aí, comente aí no vídeo. Se você gostou dele, comente também. Valeu e até a próxima. Fui! 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 Fui!